Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E você que tá chegando agora também, seja muito bem-vindo. Se você gostar do conteúdo, aproveita pra se inscrever. E o vídeo de hoje é um vídeo de rotina, né? Hoje é segunda-feira e geralmente na segunda-feira tem bastante coisinhas pra fazer aqui em casa. Então, apesar do calor que tá fazendo, gente, aqui tá fazendo muito, muito calor aqui em São Paulo, mas eu já vi que é geral, né? Em todo lugar tá fazendo esse calor e eu tô muito mole. Confesso pra vocês que eu não tô com muita coragem, mas enfim. Eu já acordei tomando banho e já tô com vontade de tomar banho de novo. Mas eu vou começar aqui, porque não tem jeito, né? Dona de casa é assim, não pode ficar parada. Então, eu vou começar aqui minha limpeza, né? Minha organização. A minha rotina de segunda-feira. Então, você fica aí comigo pra me acompanhar, tá bom? Aqui no banheiro eu já tirei as toalhas, já tirei o tapetinho ali. Então, eu vou lavar o vaso, eu vou lavar ali a pia. Tirei também a toalhinha ali. Vou organizar ali a caixinha. Passar um paninho bem passadinho aqui no chão. E é isso que eu vou fazer aqui no banheiro. Aqui no quarto da Giba, tirei já aqui o lençol dela, né? Gente, isso aqui é uma capa pra colchão. A gente comprou recentemente aqui pra ela, mas no meu colchão também tem. É uma maravilha, gente. O colchão fica novinho, né? E vale a pena comprar, viu? Ela até que não soa muito. Mas lá no meu quarto, meu marido soa muito. A capa tá até amarela já. Então, vale a pena comprar essas capas de colchão. Então, eu vou trocar aqui o lençol. Trocar não, colocar, né? Que eu já tirei aqui. E vou dar uma passadinha de pano aqui. Uma limpadinha ali. E vai ser isso que eu vou fazer aqui no quarto da Giba. E no meu quarto também, já tirei os lençóis. Já tirei ali as fronhas. Aí, falei pra vocês, ó, que a capa tá amarela, né? Fica bem amarela. Mas, só que o colchão tá novinho, gente, ó. Tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. O colchão fica novinho. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou só trocar, colocar lençol e dar uma passadinha de pano. Não tá tão sujo aqui. Eu limpei, fez uma faxina na cesta, né? Então, vou fazer só isso aqui também. A sala é o cômodo que tá mais limpo e organizado. Então, não vai dar muito trabalho aqui, não. O banheiro de baixo também tá limpinho. Só vou passar um paninho no chão. Acho que não vou nem trocar essa toalha, porque a gente quase não usou ela aqui. Então, tá desse jeitinho, gente. E o pior cômodo da casa, como sempre, é a cozinha. Tem bastante louça ali, da janta e do café. Hoje eu fiz uma vitamina, né? Como tá muito calor, eu não quis tomar café. Então, fiz uma vitamina de frutas. E tá assim, ó. Muita louça. Onde tava muito calor, como eu falei pra vocês. Então, tava muito mole. Não consegui lavar a louça da janta. E tá aqui, faltando cadeiras, porque tá lá fora. Como tava bem calor, a gente acabou almoçando lá fora. E aqui também não tá tão. Mas a louça mesmo, só dá uma organizada aqui na bancada. Tira aquela airfryer que eu usei ontem. Fiz um franguinho assado. E é isso. Então, eu vou começar aqui a faxina. Fiz um franguinho assado. Vem uma pausa aqui pro almoço. E meu almocinho hoje vai ser arroz integral com essa lasanha de berinjela. Como a lasanha não tem massa, né? É só a berinjela mesmo. Então, eu coloquei um pouquinho de arroz integral. E uma saladinha aqui de alface e tomate. Então, eu vou almoçar e terminar aqui o meu serviço. Aqui em cima já tá tudo ok. Coloquei as toalhas. Troquei o tapetinho. Fui mais pro verde dessa vez. Troquei também aqui a toalhinha. Tá tudo limpinho. A pia. O vaso, o chão. Organizei ali as caixinhas. Aqui no meu quarto também já tá tudo ok. Coloquei esse edredom aqui. E, na verdade, é um kit, né? Bem velhinho, gente. Faz tempo que eu tenho esse kit aqui. E aí, eu coloquei ele porque a gente não tá dormindo com coberta, né? Na verdade, a gente não tá dormindo nem com edredom, com nada, né, gente? Porque é o calor que tá fazendo. Mas, eu deixo aqui porque na madrugada eu gosto de jogar em cima de mim. E aí, também fui mais pro verde, ó. Então, ficou assim. Tudo limpinho. Tirei os tapetes pra lavar. E aqui no quarto da Gi também já tá tudo limpinho. Tudo organizadinho. Coloquei aqui nessa... Nesse lençol. Já organizei ali. Ali também tá organizadinho na medida do possível. Porque sempre tem as baguncinhas dela. E é isso. E aí, gente? Gente, eu tava pensando aqui, né? Na verdade, eu ia trocar. Tava pensando em trocar essa cama. Mas, só que lá... Mais pra frente, né? Mas, eu resolvi trocar ela logo. Porque esses dias eu sentei ali na pontinha, né? E aí, aquele... Aquela madeirinha, ela quebrou. E essa cama também, ela... Ela era, na verdade, uma beliche, né? Aí, ó. A gente desmontou a beliche aí. E era uma outra cor e eu pintei. E já tem bastante anos que ela tá aqui, né? Só que o problema é que ela é... Eu tenho que tá sempre limpando, é... Pintando. Porque ela vai amarelando. Então, ela vai encardindo. Dá pra ver que ela tá bem encardidinha já. Mas, por conta, né? Da madeirinha ali que quebrou. Então, eu resolvi trocar. Aí, eu já tô pesquisando, né? Umas camas. Essas camas box mesmo. Só que eu quero o baú. Porque ela já vai dar um apoio aqui, né? Pra guardar a coberta. Guardar as roupas de cama. Então, em breve, nós teremos outra cama aqui. Duas horas depois... Enfim, terminei aqui. O que eu tinha que fazer... Como eu falei pra vocês, a sala não tinha muita coisa pra fazer. Ali na lavanderia tem uma coberta. Eu vou aproveitar esse sol pra... Colocar ela pra bater. Deixar de molho, né? Pra amanhã. E ficou assim. Só tirei o pozinho aqui... Né? Da... Da estante. E tá assim. E aqui, no banheiro também. Só passei o paninho mesmo. Tava limpinho. E o pior era aqui, né, gente? Na cozinha. Deixa eu acender. A outra tá ali. É Giovana. Giovana tá pesquisando aqui uma receita de bolo de chocolate de caneca. Já separou ali os ingredientes. Então, ó. Tudo limpinho. Colocamos de volta aqui as cadeiras. Tá assim, ó. Organizei. Coloquei a airfryer no lugar. Reabasteci ali os ovos. Minha fruteira tá assim. Só tem laranja e maçã. Eu só tenho feira quarta-feira. E eu tenho mamão ali na geladeira também, lembrei. Tudo organizadinho. E eu já fiz o meu bolo de banana. Falo pra vocês que eu sempre faço. Toda semana eu faço, né? Esse daqui quase passou do ponto, hein? Daqui a pouco eu vou lanchar. E a Gi também. Olha. A pia aqui sem louça. Ali tem umas garrafinhas que a gente vai encher. Meu liquidificador que já já eu vou bater ali um suco de abacaxi pra me lanchar. E é isso. Então a Gi vai fazer o brownie dela. A gente vai mostrar se der certo, né? E daqui a pouquinho a gente volta. Já montei uma mesinha aqui pra gente lanchar. Ali está o meu bolo de banana na bandejinha que eu comprei. Lembra que eu falei que eu tinha comprado essa bandejinha? Exatamente pra colocar esse bolo de banana. E deu certinho lá, gente, ó. E ali eu desisti de fazer o suco de abacaxi porque eu lembrei que eu tinha uma polpa de maracujá. Só que não é esse maracujá amarelinho, né? Que a gente conhece aqui em São Paulo. Quem é do Nordeste vai saber de que maracujá eu tô falando. É um maracujá na região da minha mãe, né? Lá na Bahia, na região de Irecê. É conhecido como maracujá do mato, se eu não me engano. E maracujá de boa e uma coisa assim. E está ali. E, gente, não é que a minha princesa conseguiu fazer o bolo de caneca, gente. Ela fez o bolo de caneca e fez até com caldo. Olha só. Deu certinho, gente. Olha que lindo. Então a gente vai sentar aqui pra lanchar. Eu já comi a metade aqui do bolo. Está aqui o suquinho, delícia. E o bolinho da Gi. Gente, olha. Fica bem macio, gente, ó. Que delícia, né, Gi? Uhum. Come aí pra mim ver. E aí, gostou mesmo? Uhum. Muito gostoso. Então foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não mostrei muito detalhadamente, né, a minha faxina, a minha limpeza. Mas é porque está muito quente hoje. E eu estava me sentindo muito cansada. Não vi a hora de terminar logo, né? Então eu queria fazer tudo rapidinho pra eu descansar. Mas deu pra mostrar um pouquinho aqui da minha rotina, né, de segunda-feira. A Gi tá ali, ó. Saboreando ainda o bolo de chocolate dela. E é isso. Se você gostou, não deixe de deixar o seu joinha, de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, fica à vontade pra se inscrever. E eu convido vocês também a me seguir lá no Instagram. Tá bom? Então, beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.